A semana começou com novidade para os 14 mil estudantes da rede municipal de ensino. Eles receberam um kit escolar para utilizar durante todo o ano letivo. São seis modelos diferentes, de acordo com cada ciclo escolar, desde o berçário até o nono ano. As melhores marcas distribuídas de graça para todas as crianças. Para a gente é um presente, nos dias de hoje realmente é um presente, está de muita boa qualidade. Realmente se fosse pôr no lápis o custo para cada pai, tem pai que tem mais de um filho, três. Então realmente é uma ajuda bastante importante que as crianças acabam recebendo, as famílias principalmente as mais carinhas. Na creche do Jardim Gonzaga, além do kit escolar, os pais puderam ver de perto o sistema de monitoramento de câmeras. São 12 aparelhos espalhados dentro e fora da escola. Em breve, todas as unidades terão o sistema. Vou melhor para as crianças, tem mais segurança, muitos vandalismos não tem mais. E é tudo de primeira, é tudo muito bom, não tem o que reclamar não. Tem que agradecer muito ao prefeito, as pessoas que batalham para que isso melhore para as crianças. E que cada dia seja mais melhor ainda.